Saudade da sala de aula, do burburinho das crianças chegando ou correndo pelos corredores e daquele cheiro de merenda. Lugar de afeto e de contato, de trocar experiências de mundo. A pandemia da Covid-19 obrigou um distanciamento inédito para as escolas de educação infantil e esvaziou até as mais coloridas salas de aula. Ausência que deixou aquele gostinho amargo de saudade. Tem dias que eu sinto muita saudade. Imagina que faz 30 anos que eu acordo e eu escuto eles todos os dias. E eu não estou dando aula virtual. Eu os vejo através dos feedbacks das professoras e às vezes elas gravam as vozinhas. E eu me emociono porque eu sinto muita saudade. Eu gosto deles muito. As mudanças são tão rápidas nessa primeira etapa da educação. Professores acostumados a vivenciar e comemorar com os pais e alunos, cada pequeno avanço, ficaram distantes. E o que era rotina, como orientar e acompanhar o desfraude dos bebês, por exemplo, ou compartilhar aquela descoberta gostosa de um novo sabor ou uma nova sensação, deixou um vazio representado só pelo silêncio das escolas, antes cheias de energia e diversão. É uma tristeza, assim, entrar aqui dentro. Sem as risadas, sem eles chamando a gente, sem eles brincando. No programa de hoje, nós vamos falar dos impactos do coronavírus na educação infantil. Como pais, professores e alunos foram surpreendidos com uma distância dolorosa para todos. Nas escolas particulares, a preocupação em manter as matrículas e gerar conteúdo lúdico e recreativo através das telas do computador ou do celular. Em casa, o que era muitas vezes proibido, como ficar muito tempo na internet, passou a ser o mais importante lugar de aprendizado. Se para os adultos as mudanças trazidas pela pandemia geram estranhamento e ansiedade, para os que ainda aprendem a interagir com o mundo, é muito mais difícil entender o porquê é preciso ficar em casa. Em casa, sobra energia. O Felipe transformou a sala em brinquedoteca e em sala de aula. Mas o sofá é que teve a função alterada. Ele recebe boa parte da energia que está acumulada. A sala de aula agora é uma experiência diferente. Situação que mudou a rotina de toda a família. Para as famílias poderem acompanhar as crianças nesses momentos online, são momentos curtos que as crianças podem estar na tela. As famílias também têm, de alguma maneira, se reorganizar para poder deixar o seu trabalho online, deixar a sua lida na cozinha, deixar a sua tarefa no cotidiano da casa e poder estar ali junto com a criança, para instrumentalizar, lidar com aquela ferramenta que a criança nunca, né, nunca lidou. A novidade é para todo mundo. Não houve tempo para ninguém se preparar para essa nova realidade. Alunos, professores, gestores de escolas e famílias tiveram que reinventar vínculos e a relação aluno-escola de confiança e proximidade ganhou novas dimensões. Valesca, que é diretora de uma escola de educação infantil, nos contou que aproveitou esse tempo para fazer melhorias na escola e avalia que o momento pede resiliência. Estamos nesse momento tão de exceção, tão difícil, que passa tanta coisa pela cabeça da gente, né, e eu acho que mesmo que estivéssemos preparados, não estaríamos preparados para tanto tempo e com tantas informações vindas de todos os lados, né. Tu imagina o desafio de uma escola de educação infantil que trabalha com crianças pequenas, onde eles têm as noções das construções, das relações e da continuidade, o que garante, assim, de formar vínculos, poder ver todos os dias, construir o vínculo, a confiança com os professores, né, e de repente, mesmo os maiorzinhos, que eu estou falando de crianças de 5 anos e meio ali, é muito difícil, né, muito difícil, mas são situações da vida, né, e a realidade, ela é dura, ela nunca é como a gente sonha, infelizmente. Natália é professora na escola de educação infantil que a própria filha, Betina, frequenta. A pequena, de 3 anos, se tornou assistente da mãe na hora de gravar as aulas. O privilégio de abraçar a prof é da relação mãe e filha, mas a experiência delas não torna a vida normal na pandemia. A minha experiência também foi, assim, bastante interessante, semelhante a de muitos pais, né, no início ela achou que a gente estava de férias, então estava tudo certo, né, ficar em casa, e depois foi perdendo a graça, né, então, assim, a partir do segundo mês ali, já pedia pela escola, pelos amigos, e muita saudade dos amigos, e a gente tem seguido, assim, o isolamento, né, à risca, então ela tem contato com alguns familiares, mas com mais ninguém, então, assim, essa relação, essa idade dela, eles têm bastante interesse pelo outro, né, então, assim, ela tem um desejo muito grande de brincar com outras crianças, e infelizmente está sendo punido disso, né, mas a gente tem momentos, assim, momentos de mais estresse, onde tem os ataques de birra, de choro, que são esperados, né, cada um reage de um jeito, né, e ela aqui em casa tem reagido assim, quando ela está muito saturada desse isolamento, ela chora, se joga no chão, uma regressão de um comportamento que ela já tinha superado, né, Então, essas regressões, elas também são previstas, né, nesse quadro. Então, a gente tem, assim, feito um trabalho com as famílias de acalmar mesmo esses adultos, né, no sentido, assim, de entender que isso forma parte desse momento. Então, essas regressões no futuro, quando tudo voltar ao normal, a gente vai superar, muito provavelmente, mas isso, para esse momento agora, já forma parte, alguns comportamentos regressivos, alguns comportamentos, talvez, que antes não tinham, né, que são fruto de uma ansiedade, do isolamento, mas que a gente busque algum recurso psicológico, algum recurso profissional para dar suporte para essas crianças, mas que a gente se tranquilize, assim, no sentido de que possamos fazer o que for possível, mas que existem algumas coisas que são, formam parte desse momento. E a gente vai ter que passar por isso, assim, e algumas crianças vão ter alguns comportamentos que vão ser inevitáveis, né. Psicóloga especialista em infância e adolescência, Solange fala das consequências do isolamento para as crianças. Experiências que exigem atenção e acordos entre pais e filhos, porque estar em casa pede organização e tempo dedicado com exclusividade para os pequenos, que nem sempre entendem que a quarentena não é igual às férias. Eu tenho certeza, assim, que o maior impacto na instituição educacional, nas relações familiares, nas relações com os clientes, né, com os alunos, e na nossa realidade da escola Mundo, mais com a educação infantil, foi no que diz respeito à socialização, né, a questão do vínculo, a questão de toda a aprendizagem da criança, que nessa faixa etária, de zero a seis anos, Carlos, ela se dá exatamente pela troca, né, pelas relações afetivas, pela experiência concreta, porque a criança nessa faixa etária, ela é muito concreta. E o raciocínio também, ele deixa de ser um pouco simbólico e um tanto lógico, porque nessa faixa etária, a criança não tem esse repertório emocional e não tem esse repertório, inclusive, neurológico, cerebral, para dar conta de certas ferramentas, como essa que nós estamos lidando, e eu estou conversando contigo agora. Eu vejo que as crianças maiores, né, do ensino fundamental, médio, e até do ensino do terceiro grau universitário, também passaram por uma adaptação muito importante. Então, as famílias têm que estar muito dispostas, né, a buscar leituras, a buscar conversas, a buscar supervisão, no que diz respeito a como propiciar que esses momentos, esse dia a dia, possas ter menos ansiogênico para a criança, mais prazeroso. Com isso eu estou dizendo que a gente também vai ter que disponibilizar algumas aprendizagens que diz respeito à própria experiência. A criança poder botar uma roupa na máquina, ter autonomia para isso, ajudar a mãe, poder tirar o seu prato, e a gente vai ter que ter essa relação de confiança, dar mesa e levar até a pia. Então, coisas assim, pequenas coisas do cotidiano, e a gente pensa assim, ah, são coisas tão bobas, mas que vão estar exercitando esse lado emocional. Eu, particularmente, penso que é sempre pela via da palavra, né, perguntar para a criança o que ela está sentindo, né, eu costumo usar, às vezes, no consultório com crianças bem pequenas, carinhas, né, a gente desenha carinhas felizes, carinhas tristes, e quando ela não consegue dar conta em palavras, que ela possa falar, mostrar uma carinha ou falar sobre aquilo, né, ah, fiquei chateada porque, sei lá, não comi bolo hoje, né, ou queria ter ido no mercado junto com a mãe, né, então que possa trazer em palavras isso, até para saber se há uma regressão ou se é muito deste momento. Tudo ficou diferente no mês de março. Gestos inocentes, como um abraço de um aluno, passaram a ser restritos. A educação infantil, que começa nos primeiros meses de vida e vai até os seis anos de idade, é considerada uma fase importante da formação da personalidade, a base de todo o ensino formal. Ficar em casa nessa fase tem causado estranhamento e até comportamentos que já eram coisa do passado. Foi muito sintomático, né, e muito presente na maioria das famílias, crianças que tiveram essa regressão, que nós da área da psicologia chamamos de regressão a serviço do ego, né, é uma regressão que a maioria das crianças fizeram no que diz respeito à alimentação, né, Alguns que já comiam sozinhos, começaram a pedir alimento dado pela mãe ou pelo pai, né, Há crianças que já conseguiam ter autonomia para dormir sozinhos, solicitaram a presença dos pais. Por quê? Porque foi um universo totalmente diferente a criança poder ter os pais em casa e não ter esses pais disponíveis para eles, né. Então, assim, o fato do pai e a mãe estarem trabalhando em casa não significa que, ou estarem em casa, não significa que esses pais estão disponíveis para poder atender a demanda da criança. E isso foi muito difícil para as crianças lidarem. Lidarem com os pais dentro de casa, mas não disponíveis para brincar, para atendê-los, né, para dividir coisas com eles. E o que as crianças começaram a mostrar? Alguns comportamentos que exigissem a atenção desses pais. A atenção que recebem em casa é diferente daquela que é dispensada na escola. Lugar de compartilhar experiências com colegas e professores, o sentimento de perda é geral e acompanhado de uma falta. Uma ausência que deixa um vazio no coração de educadores como a Ana Paula. A educação infantil é um dos principais anos, né, da formação do ser humano, assim. Então a gente sabe que eles estão perdendo de não estarem aqui, muita, muita coisa. Então é triste, assim, não ter eles aqui, não ter a alegria deles. Como eu te falei, a gente é uma escola muito próxima das crianças e das famílias. Então é um vazio, assim, é um vazio. Falta, falta a alma. Escola vazia e casa cheia. No próximo bloco, nós vamos falar mais sobre os impactos da pandemia nas escolas de educação infantil. A necessidade de reinventar o modelo de negócios e manter a presença e o vínculo com as crianças através das telas da internet. Nós já voltamos. Situação nova para os pais, professores e também para os alunos. Todos aprendendo juntos como manter o que é mais importante para essa fase da educação. Os vínculos afetivos que promovem o aprendizado. Mas se por um lado a pandemia trouxe perdas importantes, como as experiências compartilhadas, por outro lado, também trouxe uma oportunidade para uma conexão mais forte em família. A experiência foi bem desafiadora. No início, a gente ficou muito assustado, na verdade, porque a educação infantil, ela precisa de uma relação de afeto, de olho no olho, de construção de vínculos. E, de repente, de uma hora para outra, a gente parou tudo, né? E a gente teve que transformar essa escola, adaptar o nosso jeito de ser e de ter escola. Então, na verdade, o que a gente teve que fazer? A gente teve que sair do muro da escola para que a educação chegasse até os nossos alunos. Então, nesses primeiros dias de pandemia, onde a gente teve essa preocupação de como a gente ia chegar até os alunos, e daí a gente teve que ir para nossas casas e pensar no que ia acontecer depois. O primeiro momento foi só o medo de como é que a gente ia continuar, se ia ser possível continuar ou não, para depois, com o passar do tempo, a gente ir se reunindo, né? De forma online, também com a equipe, para decidir como é que a gente ia continuar e como é que a gente ia chegar até os nossos alunos. Criei um ambiente na minha casa, né? Tem um ambiente no meu escritório, onde fica o meu material, onde fica a chamada dos alunos, o calendário, os cadernos, os livros. Então, a escola está dentro do meu escritório aqui na minha casa. É uma Jana nova, é uma prof nova. Uma nova prof para uma nova educação infantil. Assim como a Jana levou a sala de aula para casa e recriou o espaço do lar, os alunos e pais passaram a expor mais da intimidade dos lares. Uma nova relação nasceu com a pandemia. E meus pitoquinhos aí do turno da manhã, eles entram tomando café, eles estão comendo o pãozinho deles com a geleia, estão tomando leitinho e a gente está seguindo a aula. Então, essa intimidade realmente é que a gente não tem na aula presencial, né? A gente está dentro da casa deles. E daí, às vezes, passa um de pijaminha, vem para a aula de pijama porque acabou de acordar. Outro vem comendo pipoca porque estava muito gostoso. Mas nem tudo são perdas. Especialistas na educação infantil testemunham que o grande aprendizado para essa área é o tempo do próprio aprendizado. O corre-corre da rotina de trabalho e da vida social muitas vezes prejudica a qualidade das interações. Com toda a família em casa, o tempo de ficar junto aumentou. Todos se conheceram melhor. O resultado foi de mais tempo dedicado à convivência familiar e para o aprendizado. Mas sem sombra de dúvidas, o vínculo familiar, o vínculo de afeto com as famílias, o tempo de qualidade com o pai, com a mãe, com os avós, aqueles que têm contato com os avós na sua rotina, né? Os pais têm nos trazido, assim, o quanto eles têm conhecido as preferências dos seus filhos, as competências, né? As áreas de conhecimento que os seus filhos têm interesse, têm habilidade. Então, a gente recebe muitos relatos, né? Ah, eu não sabia que o meu filho era tão, assim, rápido na questão matemática. Fui sentar para fazer jogos, brincar com ele e percebi que ele tem um raciocínio bem apurado. Então, assim, que oportunidade também, né? Que privilégio, assim, as famílias estão tendo de ter esse tempo. É olhar para o lado positivo, né? Então, com certeza, sem sombra de dúvidas, as crianças ganham também. Assim como perdem no sentido de oportunidades, de aprendizagem, elas ganham muito na questão afetiva, na questão desse fortalecimento mesmo do emocional. O trabalho dos educadores mudou. Preparar e ministrar aulas não é mais a mesma coisa. As novas ferramentas e as formas de interagir e manter a atenção dos alunos são novos desafios. A presença em ambientes virtuais torna as coisas diferentes, mas Ana Paula acredita que é possível manter os vínculos com o apoio das famílias. Eu acho que o que aumentou foi o desafio. Por exemplo, vídeos a gente não fazia. A gente começou a fazer, né? Então, o canal do YouTube mesmo, com vídeos de cotação de histórias, isso a gente fez por causa da situação que surgiu com a pandemia, né? Então, eu acho que aumentou, sim, um pouquinho o trabalho. Por causa dessas questões de desafios, de novas ferramentas, né? Ai, de fazer uma coisa diferente. O que nós vamos fazer de diferente esse mês? A gente já mandou a caixa artística, agora vamos mandar a caixa de experiência. Ai, a gente já mandou um livro pedagógico. O que a gente vai fazer agora para continuar vivo, né? Na memória afetiva das crianças, no dia a dia deles. Porque a criança dessa idade, ela é muito concreta, né? Então, ela aprende de forma concreta. Ela precisa visualizar, tocar, experimentar, sentir o cheiro, o gosto, para ela aprender. Então, não é tão simples um ensino à distância para a criança pequena da educação infantil. Então, foi necessário a escola se mobilizar no sentido de enviar esse material concreto para essas crianças. A gente recebeu um retorno, assim, também das famílias, de que as crianças diziam Olha, o que a Mundo me mandou. Olha o que a minha escola me mandou. Então, assim, ficou como um presente da escola. Então, essa escola procurou se fazer presente nessa rotina. E quando aquele material enviado já estava perdendo a graça, a gente já enviava um novo material. As crianças precisam ter um pouco mais dessa coisa bem do concreto. Então, assim, isso aqui é uma mesa, isso aqui é uma cadeira, este é o espaço em que tu tem com um coleguinha. A questão da divisão dos brinquedos, dos materiais, né? Então, essas séries iniciais, eles precisam ter isso de uma certa forma bem constituída para que depois eles consigam entrar, por exemplo, no processo de alfabetização, né? Que aí é um outro tempo da fase infantil. É possível, sim, estar presente na vida das crianças. Eu acho, assim, que é aquilo que eu te falei lá no início. Não vamos deixar de estar presente, não vamos deixar de acreditar que, sim, é possível estar com as crianças. Então, a questão, assim, de acreditar, né? Acho que a família, né? O vínculo, então, a questão, assim, de manter o vínculo, família e escola, seguir presente, seguir pensando como que nós vamos desenvolver essa criança, o que a gente pode fazer mesmo à distância. Então, acho que essa questão, assim, de manter vínculo. Os desafios que os educadores têm enfrentado para superar a crise do coronavírus são gigantes. Junto com os pais e alunos, o momento é de busca por soluções capazes de suprir a falta de contato físico. O distanciamento afeta relações, cria dificuldades para práticas que, até poucos meses atrás, eram automáticas e geram um clima de apreensão. A responsabilidade é compartilhada entre todos. Os que fazem da escola um espaço de afetos e os que fazem dos afetos ferramenta de aprendizado. Na semana que vem, o nosso programa vai mostrar o que aconteceu na casa dos alunos de educação infantil, como as famílias se adaptaram para esse formato diferente de acessar o universo lúdico e encantador da primeira infância. Até a semana que vem! Música 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 Música